Há 10 anos, Portugal estava na 16ª posição dentro da União Europeia 28 e, em 2019, caiu 5 lugares para a posição 21. De lá para cá, países como a República Tcheca, a Eslováquia e a Lituânia ultrapassaram Portugal em pi per capita. E em dia de entrega do Orçamento do Estado, a Hora da Verdade, a parceria da TVI com o Jornal Observador para a verificação de factos. E hoje analisamos uma frase do Partido Iniciativa Liberal. Foi no Twitter e na véspera da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2021 que a Iniciativa Liberal lançou a dúvida. Portugal está mais longe da Europa e os portugueses têm hoje menos poder de compra face à média da União Europeia do que há 20 anos. Mas será mesmo assim? Vamos aos factos. No que diz respeito ao rendimento per capita, Portugal está, de facto, entre os países com níveis mais baixos da União Europeia. O rendimento médio de cada português é de 20.500 euros por ano. A média europeia é de quase 32.000. Portugal tinha, no ano passado, um PIB per capita médio igual a 77% da média europeia. E face aos três países que têm o PIB mais elevado, Holanda, Áustria e Dinamarca, o valor português é de apenas 60%. Há 10 anos, Portugal estava na 16ª posição dentro da União Europeia a 28 e, em 2019, caiu 5 lugares para a posição 21. De lá para cá, países como a República Tcheca, a Eslováquia e a Lituânia ultrapassaram Portugal em PIB per capita e, de análise aos números, conclui-se que o nosso país encontra-se hoje 6,5% abaixo da posição que tinha em 1999. Assim sendo, e de acordo com a escala de classificação usada na Hora da Verdade, o conteúdo desta declaração é certo.